Música Estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista e nesse bloco eu recebo aqui o delegado sindical no Acre do Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários, o Jefferson Cunha de Souza e recebo também o engenheiro agrônomo Césio de Medeiros que também é perito federal agrário, ambos funcionários públicos do INCRA e nesta terça e quarta-feira o INCRA está realizando a nível nacional uma paralisação de 48 horas, é uma reivindicação dos peritos federais agrários e aqui no Acre esse movimento também ganha corpo e nós vamos debater esse assunto Boa noite Jefferson, boa noite ao Césio também Inicialmente quais são as reivindicações de vocês? Bem, em primeiro lugar, a carreira de perito era formada pelos engenheiros agrônomo do INCRA que trabalham geralmente nos trabalhos de perícia, avaliação de imóveis rurais identificação de áreas para fins de desapropriação fazemos também a parte de trabalho de regulação fundiária, nos trabalhos de regulação urbana destinação de área para regulação urbana e também na parte ambiental também na licenciamento de assentamentos e outros serviços dentro do próprio INCRA a gente está numa luta já de muito tempo para melhorar as questões de trabalho as condições de trabalho, principalmente a questão dos EPIs e também para que o ONU forneça realmente os equipamentos como determina o próprio Ministério do Trabalho então já vem uma luta, desde 2005 já existe um processo montado para a gente solicitando que seja fornecido para a gente Alguns acordos foram firmados com o governo federal em negociações anteriores mas o que eu tenho visto é que, pelo menos os peritos estão reivindicando isso os acordos não foram cumpridos, né? Que acordos são esses? Ano passado a gente firmou um acordo com o governo federal junto com alguns outros setores que até então não tinham aceitado em 2012 isso no caso as agências, o DENIT e a gente aceitou em dezembro de 2013 e o governo editou uma medida provisória que incluía a gente e a partir de janeiro começamos a receber normalmente enquanto a MP caminhava dentro do Congresso ela sofreu algumas emendas que eram emendas essas que equiparavam a gente ao salário do pessoal do IBAMA porque o nosso salário, a questão salarial já estava bastante defasada mesmo e o plano do IBAMA era bem melhor e acabou que o governo federal acabou vetando até porque era inconstitucional, entendeu? não tinha como... e aí com o veto, aquilo que a gente já vinha recebendo caiu, né? e logo em seguida o governo lançou uma outra MP que aí no caso a gente entrou junto com a Polícia Federal que era 650 só que pra gente receber que a gente já vinha recebendo teria que ter uma alteração da LDO, né? do orçamento de 2014 infelizmente no Congresso está ainda digamos meio que em estado lento em virtude das eleições, né? é dificulta mais dificulta mais dificultando mais em consequência disso a gente já teve redução de salarial em torno de 20% nos últimos dois meses, né? essa briga, essa queda de braço entre os funcionários do INCRA e o governo federal revela um aspecto que a gente já tem conhecimento e que não é de hoje que é exatamente o sucateamento da instituição falta funcionários falta condições de trabalho e o Sérgio é um dos mais antigos aqui no INCRA engenheiro agrônomo, é perito e uma coisa que está muito visível, Sérgio é a relação que isso tem com as invasões, por exemplo os assentamentos que muitos foram feitos e muitos os projetos estão parados por falta de condições de trabalho eu gostaria que você desse uma panorâmica nesse aspecto Rogério as invasões é uma manifestação popular feita pela sociedade que a gente tem que respeitar mas dentro da legalidade do processo que o INCRA tem para assentar essas pessoas nas áreas rurais o INCRA tem uma inscrição essa pessoa qualquer cidadão brasileiro tem direito a se inscrever vai para uma lista para uma fila que hoje são 7 mil pessoas e aí essas 7 mil pessoas tem deles que tem com 7 anos esperando terra e não é justo que essas invasões são pessoas que muitos deles tem outra renda familiar tem já tiveram possuíram terra do próprio INCRA da reforma agrária e essas pessoas estão querendo novamente ter direito a isso aí nós respeitamos o movimento acatamos as coisas que foram certas talvez aquele que esteja lá na invasão seja por desespero pela o tardar mas aí você fala com relação aos 7 mil que estão esperando esses que estão esperando por que que ainda não conseguiram? é por alguma deficiência que existiu no sistema tá hoje os peritos federais agrários há dois meses atrás estabeleciam uma ordem de serviço que vai se servir de exemplo a nível nacional e nós vamos chamar desde aquele primeiro que foi escrito até o último e doar a sua terra que ele tem direito se ele vai passar por uma entrevista também conosco e aí nós vamos publicar em jornal a relação a pessoa vai saber quem é que está na frente dele quem é que está atrás esse é um trabalho que nós vamos fazer de agora para frente o sindicato tomou essas providências em Brasília já questionou isso e nós vamos fazer esse trabalho a nível nacional para que seja dizendo para que a pessoa não fique na lista e alguém passe na frente a história é bem essa e aí a gente pode de uma maneira ou de outra começar a mostrar que a invasão não é negócio porque tem esse critério para que receba a terra aí tem a questão daquele que recebe a terra e depois vende e volta a ser o integrante do movimento do Insemterra mas aí eu pergunto como que essas pessoas conseguem vender a terra que receberam não há uma restrição legal uma fiscalização por parte do INCRA existe nós temos um cadastro que chama-se CIPRA e essa pessoa quando ele é inscrito e pega a terra ele não só pega a terra o INCRA dá uma terra dá uma casa dá dinheiro para alimentação dá dinheiro para comprar equipamentos e depois ainda tem financiamentos através do banco que se ele pagar direitinho quando ele for pagar com dois anos ele vai ter um abate de 40% tudo isso é feito para ele fixar o homem na terra ele pega uma terra e pega a casa ele não fica porque não quer diante desse problema as pessoas as pessoas já entram na terra para pegar esses créditos e pensa que não fica o nome dele lá no banco nem fica o nome dele no INCRA no sistema essa pessoa está negativada no INCRA então o senhor atribui esse número de invasões grande a esse fenômeno também a esse fenômeno e a falta talvez de emprego ou também o oportunismo das pessoas que isso é muito salutar existe muita gente que você vai para uma reunião dessa de invasão e sabe que essas pessoas não são pessoas com o perfil de um homem rural de fato tem os oportunistas porque aquela gente toda estava em algum lugar antes de começar um movimento como esse muito embora alguns tenham a necessidade mas tem muita gente que de fato tem outros meios de sobreviver mas deixa eu só dar uma pausa voltar a falar com o Jefferson com relação a negociação com o governo federal existe algum aceno do governo para a categoria em relação a essas demandas que vocês colocam? é, o governo ele já colocou para a gente que está fazendo um esforço lá no congresso para ver se a gente recebe esse retroativo que não deixamos receber só que a gente está vendo que está difícil entendeu a gente não está sentindo tanto empenho não sei o que está acontecendo que a gente não está sentindo o empenho diretamente do governo nesse sentido e o que acontece a gente tem até o final de outubro agora que é quando vem essa MP para elas se transformar para um projeto de lei porque senão a gente só talvez 2016 entendeu aí hoje quer dizer hoje nós estamos no plano de salário de 2010 entendeu desde 2010 que não tem hoje voltou voltou a lei anterior voltou a estaca zero nesse processo exatamente e aí o tempo está se passando e está complicado está difícil existe a possibilidade por exemplo de uma greve não a priori não a priori a gente não está pensando em greve não a gente prefere esperar um pouco o trâmite legislativo lá para ver o que vai acontecer acho que é muito precoce a gente adiantar alguma coisa de greve tem uma questão nos municípios do interior onde o INCRA não consegue alcançar de forma mais eficiente e essas pessoas tem muita dificuldade para resolver questões relacionadas à terra nesse aspecto como é que vocês avaliam a situação do estado hoje a gente hoje como o Sérgio falou existe uma deficiência de funcionário hoje absurda principalmente as unidades avançadas hoje as unidades avançadas geralmente o pessoal já tem uma faixa etária bem avançada são servidores já bem antigos já estão em vias de aposentar e não existe um trabalho do próprio órgão de repor essa mão de obra em consequência disso as pessoas que moram longe têm dificuldade de acesso ao serviço do INCRA entendeu mas a gente tem essa ideia o sindicato já propôs um plano para o governo de restituração do órgão mas para isso também para poder o órgão melhorar a questão de gestão de os servidores ficarem hoje a gente tem um nível de evasão muito grande também de servidores que entram ou que nem assumem nos concursos que o INCRA faz por causa da questão salarial que se você comparar com os outros órgãos está muito defasado e o pessoal não fica ainda mais aqui na região amazônica aí fica difícil qual é o grau de autonomia do INCRA para se reciclar se melhorar do ponto de vista da questão administrativa o orçamento do INCRA porque é uma autarquia é uma autarquia Rogério é o seguinte a situação do INCRA hoje é difícil hoje nós temos um desempenho para que o INCRA funcione bem a história é bem essa a gente que é antigo passamos pela glória do INCRA que era estrela era talvez o segundo poder do estado na época do saudoso general Moreno Maia depois passamos outros superintendentes e hoje a gente está numa situação difícil nós temos 31.987 famílias assentadas nós somos 261 servidores 190 aqui na sede e nós temos 153 projetos de assentamento um número reduzido de funcionários um órgão sucateado nós não temos viaturas para se trabalhar o nosso equipamento de trabalho ele exigido pelo Ministério do Trabalho até hoje fazem de desde 2005 até hoje não foi nos entregue é tanto assim que nós estamos com a liminar pela Justiça Federal parando parando os trabalhos de campo dos peritos federais desde o dia 29 desse mês e dando 60 dias para que o INCA possibilite isso e o importante Rogério o que a gente fica mais triste é porque a gente tem que prestar um trabalho para a sociedade a gente vive em função da sociedade e a coisa fica mais triste ainda é quando querem atribuir essa culpa a nós perito federal a nós funcionários do INCA é na verdade alguém tem que pagar o mas na verdade o que a gente percebe é que há também interesses políticos porque por exemplo o cargo de superintendente do INCA é uma indicação política então diante desse quadro que a gente percebe a instituição tem um futuro sombrio se nada mudar é exatamente a gente a gente como sindicato representante do sindicato a nível nacional a gente já já fez todo um estudo a gente tem dados já tentamos implementar um programa de gestão do órgão melhorar a questão de gestão porque a gente nossa preocupação não é só questão também de salário entendeu eu acho que a nossa preocupação maior é servir e servir bem ao servidor a pessoa que chega para ser atendida para a gente cumprir o nosso papel exatamente então a partir do momento que o órgão não está conseguindo entendeu a gente que é da casa a gente acaba vestindo a camisa e se sente mal também então o nosso objetivo é a cobrança de vocês nossa mesmo a gente quer que o órgão funcione que seja um órgão eficiente e seja implementado um programa realmente de mudança administrativa no Inca nós estamos aí em plena campanha eleitoral dependendo de quem seja o novo presidente é possível que haja um olhar diferenciado para essa instituição que aqui na Amazônia cumpre um papel ou pelo menos deveria cumprir um papel fundamental exatamente eu quero agradecer a presença de vocês aqui o Jefferson Cunha de Souza que é delegado sindical no Acre do Sindicato Nacional dos Peritos Federais do Inca e o engenheiro agrônomo Césio de Medeiros que também é perito conversando conosco muito obrigado pela presença agradeço o Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui agradecendo a sua audiência para você uma boa noite um forte abraço até amanhã Música Música Legenda Adriana Zanotto